Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra gente bater mais um papo sério sobre um assunto que... Ah, que sempre pega em mim um pouco, que é essa resposta emocional que as pessoas têm em relação às coisas, tá? Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre a importância e a diferença que faz no treinamento você usar os equipamentos certos. Principalmente porque a gente sabe que você precisa ter a habilidade de corrigir seu cachorro. Você precisa ter a habilidade de aplicar correções no momento certo. Eu escrevi também ontem, inclusive, um artigo falando sobre a importância da recompensa e da consequência de valor. E ontem à noite eu postei um vídeo sobre... mostrando a questão de corrigir a citação com a Kika. E sempre quando eu faço, quando eu coloco essas informações, coloco esse tipo de conteúdo, principalmente no lado visual, é sempre comum surgir algumas pessoas, algumas agulhas do palheiro que surgem sempre com essa resposta emocional que o cachorro tá sofrendo, que isso não é necessário, que não é bem assim. Hoje eu quero dizer uma coisa bem séria pra todos vocês. Todos, todos vocês que têm cães aí, que sofrem com problemas de comportamento, seja porque o cachorro é muito agitado, seja porque o cachorro avança nas pessoas, morde as coisas da casa, destrói objetos e assim vai. Se você precisa de ajuda, chame um profissional capacitado. Alguém que trabalhe com bom senso e saiba trabalhar com os dois lados da moeda. Saiba trabalhar com recompensa e punição. Esqueça todo esse outro marketing, esse outro lado, que são todas essas pessoas que vão apelar pro seu lado emocional pra fazer você desistir dessa opção. O porquê é muito simples, tá? Essas pessoas não se importam com você, essas pessoas não se importam com o seu cachorro. A única coisa que elas querem é projetar em você a fragilidade emocional delas. Elas se sentem vítimas, elas querem que você e seu cachorro sejam vítimas também. Isso é o contrário do grande movimento que todo mundo quer fazer hoje, que é empoderar as pessoas, tá? Esse é o movimento de enfraquecer você, de fazer você se tornar cada vez mais frágil, de fazer você se tornar um ser humano sem análise crítica, sem intelecto, agindo único e exclusivamente pela emoção. O preço é a sua vida com o seu cachorro e é a vida que esse cachorro eventualmente pode ter. Eu falo isso frequentemente aqui nos meus vídeos, que é quem nunca passou por situações de dificuldade com o cachorro não vai conseguir se remeter à situação que você tá. Quem nunca viu dois cachorros brigando nunca vai entender o que isso significa. Quem nunca teve dificuldade com o cachorro em casa nunca vai entender a necessidade que o cachorro tem de ser educado da forma correta. Então, muita gente, como eu sempre falo, tem um mercado enorme por trás desse argumento, muito dinheiro é feito por conta desse argumento e o apelo emocional, ele é a longo prazo. Ele é a longo prazo, vai minando você, vai deixando você cada vez mais desarmado, vai deixando você numa situação onde você fica incapaz, não só de educar o seu cachorro, mas de fazer qualquer outra coisa no mundo. Essa é a realidade, tá? Eles gostam de usar muitos argumentos e falar de estudos científicos e A a Z, mas eles nem leem os próprios estudos científicos, porque os estudos científicos vão comprovar o que eu tô acabando de falar pra vocês. Que tem que existir recompensa pra o que você quer e também tem que existir consequência pra o que você não quer. Não existe nenhuma outra forma no mundo de você modificar ou se livrar de um comportamento negativo se você não inserir uma consequência de valor. Não existe. Não existe nenhuma outra forma de fazer isso. Não existe, não é real. Se qualquer outra pessoa te falar diferente, simplesmente é mentira. Peça pra ver acontecer. Se isso fosse real, a gente teria milhões e milhões de vídeos hoje na internet, mostrando um treinamento de 0 a 100, sem o uso de nenhum elemento de correção ou punição, tá? Vale lembrar que guia também entra nesse processo. Então, se você não usar nada, absolutamente nada, eu quero ver acontecer. E é engraçado porque as pessoas que defendem essa teoria, uma boa parte delas não treina cachorros, outra parte delas nunca nem teve cachorros, e uma outra parte é simplesmente uma população que regogita essa informação sem nem saber o que fazer. Todas as pessoas que criticam os equipamentos de treinamento que eu uso, e-color, prone-color, todo esse processo, muita gente, a maioria, nunca pegou um equipamento desse na mão, nunca usou, não saberia nem como usar, tá? Então é muito fácil ficar atrás do teclado e falar esse tipo de coisa. Minha mensagem aqui, gente, eu, Raquel, tô muito acostumada com isso, eu não me importo. Minha preocupação aqui é com todos vocês, que têm cachorros e são expostos a esse tipo de coisa o dia inteiro. É uma influência enorme, infelizmente eles têm uma voz muito mais alta do que de pessoas que estão do meu lado, com canais pequenos, e eles acabam influenciando muita gente, tem muita gente que se deixa levar pela emoção. Muita gente escuta esses argumentos, se sente envergonhado, não quer usar, de repente, uma coleira dessa em público, tem vergonha do que as pessoas vão falar. Não, não reajam assim, pelo amor de Deus. Assumam a escolha de vocês, não se permitam se sentirem envergonhados, envergonhados ou ofendidos por pessoas desse tipo. Essas pessoas não ligam pra vocês. Essas pessoas não querem saber o que vai acontecer com você, elas não se importam com você nem com o seu cachorro. Elas simplesmente querem que você comece a fazer parte desse grupo de vítimas. Vítimas hipersensibilizadas, sem poder nenhum de resposta, e que vão ficar eternamente dentro dessa bolinha de coitados, tá? Todo mundo adora olhar o cachorro e dizer que ele é um coitado, como o vídeo que eu postei daqui, que sempre tem alguém que fala, ai, tadinha. Sempre vão existir comentários como esse, tá? Não se desencorajem por conta disso. E pense no cachorro que vocês têm, pense na dinâmica que vocês têm todo dia, e pense no tipo de vida que você quer ter com o seu cachorro, tá? Esqueça a opinião dessas pessoas. É como eu falei, esse é um mercado enorme de manipulação, isso é uma enorme engenharia social, que tem um objetivo no final. Abolir a existência de cachorro de forma geral, tá? Se você não entender onde eu quero chegar, pense nos passos que esse movimento leva. Ele vai abolir aos poucos a primeira ideia de correção e punição, ele vai fazer você acreditar que você é um tirano, se você faz isso. Na sequência, ele vai colocar você dentro de um processo que não funciona, que é um adestramento puramente positivo, você vai ficar meses e até anos trabalhando num cachorro, nunca vai ter seu resultado. eventualmente você vai se livrar do cachorro. Eles vão banir os equipamentos de treinamento pra não te dar a opção de nunca conseguir um resultado real, pra eventualmente você não ter mais o cachorro. E esse é o objetivo final, tá? Se vocês gostam de cachorro de verdade, se vocês querem continuar vendo eles aqui na Terra com a gente, abram os olhos pra esse mecanismo, tá? Não é verdade, é uma grande mentira, e tá custando a vida de muitos cachorros por aí. Eu vejo isso todos os dias, infelizmente, e a solução é a gente começar a abrir a boca e falar mais claramente, instruir de forma correta a população em relação ao equipamento de treinamento, tá? Muito, muito desse movimento tá passando do limite, na minha opinião, as pessoas estão perdendo a noção da realidade, os cachorros estão vivendo vidas cada vez piores, com comportamento destrutivo, com comportamento agressivo na rua, as ruas estão virando campos minados, os parques e os ambientes sociais são inabitáveis hoje em dia, porque a gente tem uma população gigante de cachorros fora de controle. E a raiz está exatamente nesse ponto que eu acabei de falar. Então, se você é uma dessas pessoas, se você tem cachorros com dificuldade, chame ajuda profissional, chame um profissional com bom senso, que saiba usar os dois lados da moeda, saiba motivar o seu cachorro a fazer o que é certo, saiba corrigir o seu cachorro quando ele faz alguma coisa errada da forma correta, e saiba instruir você a como você prosseguir na sua vida com esse cachorro. E especialmente nessa esfera social, tá, gente? Tem muito ataque, esse grupo que se diz puramente positivo, talvez seja o grupo mais hostil. É o grupo que mais invade a página dos outros, é o grupo que mais critica, é o grupo que mais ofende, é o grupo que mais humilha. Então, pra mim, eu acho muito curioso um grupo que se auto-intitula puramente positivo, ser um grupo tão hostil e tão agressivo, tá? Especialmente quando a gente tem vidas em jogo. Então, essa é a minha mensagem pra vocês. Assumam a situação que vocês estão hoje com os cães de vocês, assumam as escolhas que vocês fazem, se assim vocês escolherem, eu espero que sim, aprender os equipamentos de treinamento da forma correta, modifiquem os cachorros de vocês e sigam a vida de vocês. Não dê espaço pra essas pessoas. O movimento é de desarmar você, e transformar você em mais uma pecinha de vítima emocional da sociedade, que lá na frente não tem futuro nenhum, tá? Vocês vão vitimizar a si mesmos, vão vitimizar os cachorros de vocês, e vão viver eternamente nessa prisão. Sendo acariciados e tendo pessoas que dizem que sentem pena, que é isso mesmo, que é isso mesmo que você tem que aceitar, tá? Eu tô aqui pra dizer não. Você não tem que aceitar isso. Sua vida pode ser diferente com o seu cachorro. Os equipamentos de treinamento estão aí, as informações estão aí. Basta querer fazer diferente. Não cumpre esse discurso. Essa é uma das maiores mentiras que foi vendida no universo de treinamento canino, e infelizmente ela se prolifera muito rápido, tá? Então abram os olhos de vocês, estejam espertos, não se deixem levar pelo lado emocional, não se ofendam, não se sintam humilhados. Sigam em frente. Pode ter certeza que vocês estão no caminho certo, tá bom? Beijo, pessoal. A gente se vê em breve, no próximo vídeo. Tchau. Tchau.